O Corridinho O Corridinho é um bailado português que se usa, que se serve à vontade do traguês O Corridinho a gente dança todo ano, 51, 52, 53 Tem qualquer coisa do chorinho brasileiro, tem o gostinho do fado bem português O Corridinho fez nascer muitos amores, em Alcobar, sem coelho, em Lisboa Pois ele agora tomou conta da cidade, já chegou na pietada, em paquetá e na gamboa O Corridinho é um bailado português que se usa, que se serve à vontade do traguês Ai lá está a Manoela a cantar, a dançar e a pular, namorando joelho Eu também quero entrar neste Corridinho, pois a vida é bem melhor quando a gente fica assim Ai lá está a Manoela a cantar, a dançar e a pular, namorando joelho Eu também quero entrar neste Corridinho, pois a vida é bem melhor quando a gente fica assim O Corridinho a gente dança todo ano, 51, 52, 53 Tem qualquer coisa do chorinho brasileiro, tem o gostinho do fado bem português O Corridinho fez nascer muitos amores, em Alcobar, sem coelho, em Lisboa Pois ele agora tomou conta da cidade, já chegou na pietada, em paquetá e na gamboa O Corridinho é um bailado português que se usa, que se serve à vontade do traguês O Corridinho a gente dança todo ano, 51, 52, 53 Tem qualquer coisa do chorinho brasileiro, tem o gostinho do fado bem português O Corridinho fez nascer muitos amores, em Alcobar, sem coelho, em Lisboa Pois ele agora tomou conta da cidade, já chegou na pietada, em paquetá e na gamboa O Corridinho é um bailado português que se usa, que se serve à vontade do traguês O Corridinho é um bailado português que se usa, que se serve à vontade do traguês O Corridinho, a gente dança todo ano, 51, 54, 54, 54, 54, 55, 55, 55 56, 55, 54 rus с 반 간從 O Corridinho é um bailado português, com um buquês, com um susto em Uruguês A Corridinho a gente dança todo ano, 51, 51, 56, 55, 56, markers, 17, 57, 57, 57, 55, 56, 56, 57, 57, 58 Carlos, 57, 58, 58. 57, 58, 59, 57, 59, Ian, 58, 58, 58, 58, 59, 58, 59, 58, 59, 66, 망, 57, 56, 57, 58, 58star 51, 52, 53 Qualquer coisa do churinho brasileiro Tem o gostinho do pavo bem português O Corridinho fez nascer muitos amores Em Alcobar não limpa e limpoa Pois ele agora tomou conta da cidade Já chegou na piedade em Paqueteína de Amboa O Corridinho é um bailado português Que riu, que se serve à vontade do francês